Música Só desenrola, bagulho é louco Eu vou desenrolar minha boca no seu ovo O louco cê é louco Música Aí eu falei, mano tu é gay, tu deixou te beijar né Aí tipo, eu comecei a rebolar nele Aí ele falou, mano tu é gay Aí eu falei, não, tu é gay, tu que deixou E aí minha amiga, Mariana, 26 de março Estou passando aqui para te dar um feliz Essa vai ser a minha melhor ficarice É, 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 é É, 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 é Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Puta, que pariu, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí Puta, você realmente sabe usar o humor Para construir uma crítica Música 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 A gente vai passar, vai pra minha fé, vai pra minha fé, vai pra minha fé Ai, caralho, vai se fuder, meu irmão P***, pior não Ô, imagine como deve estar o meu WhatsApp e o seu WhatsApp Não, eu vou avisar porque ele tá mandando o meu WhatsApp Tá me vendo aqui, não tá me vendo o meu P***, você não vai me... É nem gravar Tá mandando o meu WhatsApp pra mim pra aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui rapidinho Licença, bom dia Bom dia, meu Então, eu não quis ficar em casa não, eu quis sair pra rua mesmo, fazer essa caminhada Eu não acredito, eu não acredito que nesse sol, nesse espaço, nessa distância tem algum risco É possível, claro que não tem risco. Aqui, aqui nesse local, não. Se eu tivesse um campo de futebol, se eu tivesse um carnaval, se eu tivesse uma boate, tudo bem, até que é de medir, mas aqui? Porque se aqui tivesse, meu filho, você não vinha fazer a sua reportagem. O miserável é um gênio! 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 Fazer a segurança da casa assim é mole, né? Cê não é chato pra caralho, por isso Aí entra um bandido, alguém, né? O cachorro Pega a mina de montão, vem no som do batidão Vai descendo até o chão, até o chão Boa noite, aqui é o amigo do Lucas Tem como a senhora tá liberando pra ele sair com a gente hoje? Porque hoje vai ser muito legal mesmo, a gente vai curtir bastante Vamos estar tomando nosso suco de morango mesmo E sabe, né? Ouvindo aquela música legal, aquela batida envolvente Mas fica tranquila, que logo logo ele estará de volta na sua casa Agora o mundo não é tão 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 E E E Vídeo E Lá 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 Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Fui fazer Cheio de tesão eu passei a mão Passei o dedinho, subiu o cheirinho Dei uma de maluco Prendi a respiração, dei uma língua testada Sente o sal 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 Se inscreva no canal O que é isso? 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 O que é isso?